Jaca CDs, batendo forte no seu paredão Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto tuas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem vivida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Cê sabe que a gente não tem moral pra vir longe um do outro Vamos e duas facas se escassem procurando corte São dois corações disputando qual é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto tuas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Vamos e duas facas se escassem procurando corte São dois corações disputando qual é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Vamos e duas facas se escassem procurando corte São dois corações disputando qual é o mais forte Vem com o JS Tu quiser mais apaixonado do Brasil Eu sei o que você está pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito eis Não atender Se eu tô bebendo agora eu tô Eu tô te esquecendo, eu tô Foram tantas recaídas Vidas e vindas A vida e a minha despedida Alô Meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou Alô Meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais, tô te querendo Alô 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 Em nome de Bandoa Como ela põe, me dá-se Alô Isso já sou seu, Zé Alô Alô Meu último amor Meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou Alô 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 Meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais, tô te querendo Eu não queria mais, tô te querendo Alô Alô Eu já sou seu, Zé É o Jota Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute e deixa eu terminar Saudade, em nome sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute e deixa eu terminar Saudade, em nome sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tchau, 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 tchau Ela vem fazendo a posição Jogando assim Vem tacando o rabetão Enquanto eu aperto o fininho Melhores amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara Então se prepara E vem fazendo assim E vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando Você pagando Ela vem fazendo a posição e jogando assim Vem tacando o raveitão enquanto eu aperto um fininho Melhores amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, pagando, pagando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, pagando, pagando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, pagando Tchau, tchau